Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamos lá pra goma, eu sou catóperereca Vamos lá pra goma, eu sou catóperereca Bunça, 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 bun Vamos suar, quer se envolver, vai se envolver, se quer transar, vamos transar Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamo, vamo lá pra goma pro seu catapereereca Vamo lá pra goma pro seu catapereereca Ela monta no bongo sereca DJ, DJ Bill carai, manda pra ela putaria